Fala aí, galera, meu nome é Patriota, ladies and gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma Play de Fortnite, tá? E no vídeo de hoje, olha, o que a gente vai fazer? A gente vai jogar, a gente vai entrar e a gente vai jogar e vai ver o que acontece. Só que antes da gente jogar, eu queria só para a primeira coisa perguntar pra vocês como é que foi o final de semana de vocês, foi bom? Espero que tenha sido bom, mano. Aqui eu dei um relax no máximo que eu consegui, foi bom, foi um negócio, foi bom. E a outra coisa é que, se você não viu o vídeo de ontem, a gente jogou aquele modo, o modo diferenciado aqui, que você vai trocando o item, a arma, toda hora, vai ficando pior e pior e pior, que se chama Gun Game. A gente tem, eu não sei quantos vídeos de Gun Game, porque são 5 anos basicamente de Fortnite, vai fazer 5 anos agora. Acho que em abril é isso? É por aí, eu não lembro exatamente quando é que a gente vai fazer aniversário de Fortnite, tem até que olhar isso. Mas tem muito tempo e durante esse período todo que eu faço vídeo de Fortnite, a gente chegou a jogar algumas boas vezes de Gun Game. Eu diria que a gente deve ter em torno de uns 20, 25 vídeos de Gun Game. Só que o de ontem foi um absurdo, cara, eu fiquei chocado lendo os comentários que muitos de vocês já jogaram aquele modo. E falaram pra eu jogar um outro modo também, quem sabe semana que vem eu não trago ele. É um modo Gun Game também, só que num mapa diferente. Eu nunca tinha visto isso, cara. 30 minutos. 30 minutos, galera. Eu fiquei, eu acho que a gravação deu 33 minutos, ou 34 minutos, alguma coisa assim. A gravação só da gameplay, que é um absurdo, mano. Um absurdo, mas foi divertido pra caraca. Eu fiquei feliz que muitos de vocês gostaram também. Eu gosto muito de jogar Gun Game. É um pouco sinistro, né, que você fica naquela pressão. Caraca, meu irmão, é o tempo inteiro gente em cima de você, tendo que mirar, atirar e tal. É embaçadeira, mas é divertido. Eu tô ansioso demais pro lançamento do Criativo 2.0, pra gente ver o que vai ter de bom. E que a gente tenha mais liberdade nesses modos, eu já falei isso diversas vezes pra vocês. Eu só queria mencionar isso daí do Gun Game, que foi legal de ver os comentários. E sem falar do lobby do Tijolinho também, que o lobby do Tijolinho foi inusitado. Muitos de vocês também ficaram surpresos com o que aconteceu no final da partida. Você não viu? Eu recomendo que você veja. Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Primeiro, eu tenho que... Eu não vou fazer isso com vocês agora. Mas eu tenho que terminar isso aqui do juramento. Provavelmente no vídeo de amanhã eu já terminei já. E a outra coisa também é que eu tenho que fazer os desafios do site lá, que eu mostrei pra vocês, pra liberar a outra espada dele, mano. Que eu não vou nem usar nessa... Caraca, por que ele tá com isso aqui na mão aqui fora? E é que ele tá com isso aqui, mano? Eu acho que é a pose dele, né? A pose tá sempre com a espada na mão ali. Eu tenho que fazer isso, eu lembrei agora, mano. E sim, Pátria Noel tá pegando XP. Próximos 15 dias aí, ele já deve estar no 200. Bom, ladies and gentlemen, vamos lá. Vamos ver como é que tá o lobby. Eu tô assistindo, né? Esse lobby aqui tá sendo gravado no domingo, no final do domingo. Final de semana é aquele... Normalmente é relax. Vamos ver como é que tá a situação. Boys and girls, let's do this. Vamos descer... Acho que eu vou descer na cidade ali, mano, mesmo. Na confusão. No modo construção, eu até gostava de cair em cidade com muita gente, assim. Não com muita gente. Não interessa se tem muita gente ou não. Mas em cidades em si, porque tinha construção, caso alguém te encurralasse num cantinho... Opa, peraí. Tá, ele desceu reto. Agora, não sem construção, cara. Tu chega aqui, tem um cara que é assim e pronto, acabou. Você perdeu. Você perdeu. Se o cara tiver uma mira razoavelmente boa, você perdeu. É simples assim. Bater no olho aqui pra ver se eu vejo alguma coisa. Não vê nada. Tá, ele tá embaixo de mim, farmando, feito um louco. Ó, eu ouvi ele. Tá, se... Pode ser um bote por tá quebrando as estruturas, né? Pode não. É, esse aí é. Certeza. Deixa eu pensar aqui. Tá, ele tá quebrando a estrutura. Tá tomando tiro. Pode ficar aqui. Será que o ninja é bot ou não? Eu acho que ninja é player. O ninja era. Tá, deixa eu subir aqui. Tem que jogar na cautela, né, mano? A gente não conseguiu lutear tudo. Isso aqui me interessa, mas eu vou levar isso. Tá, esse baú eu não sei se é em cima ou embaixo. Em cima. Cara, eu vou te falar. Se tiver alguém aqui em cima disso aqui e eu passar aqui embaixo, eu juro pra vocês que eu não vejo, cara. Eu não ia nem ver. E agora? E agora? O mini, ele é melhor no sentido de eu conseguir estourar e ganhar 50 logo. Mas... Opa. O... Esse cura aqui, cara, esqueci o nome. O gloop. Ele é melhor no sentido de eu consigo ficar livre andando com ele. Eu uso ele e posso ser livre. Que nem esse falcão aqui andando de um lado pro outro. Vejo um ali. Ali em cima é um corvo. Cara, ele tava no andar de baixo. Tá, ele tá embaixo. Eu acho... Tá, esse cara entrou em choque comigo fazendo isso. Revela ele de novo. Esse cara é louco. Esse cara é simplesmente louco. Não sei quem é mais louco. Ou eu, ele. E... Cara, aquilo ali eu acho que é um bot, mano. É. Eu acho, não. Eu tenho certeza. Vamos substituir isso aqui. Porque ele usou a tirolesa. Assim que ele desceu da tirolesa, ele já... Olha como ele já me esqueceu. Assim que ele usou a tirolesa, ele decidiu simplesmente usar o... O potão. No meio do aberto, tá ligado? Ninguém faz isso. Tu usa a tirolesa, uma barulheira de gramada e já usa um potão logo assim. Do lado. Ninguém, ninguém, absolutamente ninguém faz isso. Tá. Opa, podemos substituir. Na verdade, deixa eu fazer um negócio aqui que vocês devem estar passando mal já. Ah, posso fazer no carro mesmo. Aceito você. E aí? Hum. Eu acho que... Não, eu vou pegar isso aqui, cara. Eu não tenho certeza, vai. Perfeito. Eu vou pegar essa caçada aqui. Tem baú, tem um monte de coisa, mas eu acho que a gente não precisa se preocupar com isso agora não. Acho que a gente tem que se preocupar em ficar vivo aqui e vazar daqui. Mas eu posso pegar isso aqui, cara. Isso aqui eu posso fazer. Ai, bora. Tá, a nossa caçada tá aqui perto. É um peixoto que tá andando na direção da safe já. Então ele já deve estar lá pra dentro. Bom, a gente sabe qual a direção que ele tá indo. Pode ter alguém aqui dentro. Existe uma chance. Aqui eu vou pegar. Eu tenho chave. Pera. A gente pode ver o que que tem aqui. Tá, primeiro eu vou abrir isso aqui, que vai que vem. Tem você. E eu aceito isso aqui. Ai, não. Eu poderia ter... Bom, tanto faz. Os dois são bons. Acabou a chave, acabou a chave. Caramba, o peixoto tá nadando, velho. Ele tá indo embora? Caraca, mano. Tá, é uma partida, cara. Eu não sei o que que tá acontecendo aqui, né. É final de semana, né, cara. Final de semana, normalmente, na teoria... Eu já falei isso diversas vezes pra vocês. São os dias que é mais tranquilo de se jogar, né. Mas já aconteceu várias vezes da época que mexia no matchmaking numa quinta-feira. E o negócio fica louco. No final de semana. Mas o que é atípico. Eu tô caçando o peixoto, mano. Ó, ele vai atualizar já já. Tô esperando atualizar. Será que é ele aqui? É... Eu acho que é ele. Tô aí o pneu. Fica pior de controlar. Pô, pior que não é ele, mano. Não é ele. Não é ele. Não... É ele. Ô, droga, velho. Caraca. É que demorou muito atualizar, cara. Esse negócio, pra quem não sabe, isso aqui ele não atualiza em tempo real. Isso aqui ele deve... Sei lá, acho que deve ter um delay de uns 10, 15 segundos. Pra atualizar. Eu não sei. Então o peixoto... Ó, tem um cara ali no castelo. O peixoto sabe... Tá, deixa eu ver isso. Caraca, mano. Portou. Porvo. Ele vai descer lá em cima. Ah, o problema é que, tipo... Tá me zoando. Eu acertar... Eu levar esse cara ali, dar dano nele... Ele vai portar de novo, tá ligado? Eu vou ter que ir atrás dele. Cara, esse poder é muito chato, velho. Tá, velho. Tá, velho. Sério? Não, isso é uma piada. Só pode ser. Portou. Isso é uma piada. Deu ter ficado de SMG, pô. Fala sério. Tentando dois, 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 dois. E a Epic me privando dos meus itens. O peixoto sobreviveu. Próximo ciclo. Ah, que valeu. Tem mais um. Um reset. Ah, vocês vão querer, né? Vambora, vai. Vamos pegar. A gente já jogou com ela já, galera. Beleza. Aqui dentro, a gente pode ser que a gente ache alguma coisa interessante pra encher essa vida. Não, a Epic não ajudou nós. Tá ok. Bom, beleza. A gente tem o nosso carro aqui embaixo. Ele não estourou o pneu. E o peixoto tá... Olha onde o peixoto tá, mano. Tá ali onde esse peixoto tá. Provavelmente... Tá, calma aí. Tem um portal ali. Teve um portal ali. Pode ser que seja o peixoto tretando. Tá ali com uma nuvem voadora ali em cima. Calma aí, calma aí, calma aí. O peixoto vai ter que esperar. Vamos usar isso. Uhum. Bora. Onde ele tava marcado... É, ele tá lá em cima ainda. Então, ele tem uma casa ali. A gente consegue ver que tem uma casa. A probabilidade dele tá na casa é enorme. Ele tá tretando ainda. Tem alguém dando a volta por baixo. Provavelmente é o cara que tá cagado de vida. É um Trebs Escote, velho. Ele saiu agachadinho. Não é um Trebs. É uma... Cavaleira Rubra. Ok. Meu peixoto. Do mal. Marcando o pixel. Não, 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 não. Ele não. Ele acabou... Ele fugiu, velho. Tá, ela desceu lá embaixo. Tá, estão tretando ali. Tô vendo o peixoto. Tá sendo seguido por ela. Caiu. Ó o peixoto. Na vida. Levei. Caiu. Eu não sei se tem ninguém em volta. A mina tava seguindo o peixoto que nem uma maluca. Ah, tá estourada. Sim. O pneu tá estourado aqui atrás. É um bug. Eu achei que o peixoto tava ali, ó. Tem que lembrar que eu tô de pistola, cara. Deixa eu ver... Ah, atrás. Isso foi atrás. Com certeza. Opa. Eu tô olhando aqui porque pode subir alguém. Aquele aqui, ó. Caraca, esse é antigo, velho. Clube. Eu posso. Ali, ó. É aquele cara que atirou na gente, eu acho. Última safe tá aqui. E pelo visto, esse cara já sabe disso. Eu deveria pegar aquele drop. Ali, ó. Caraca, ele não voou, mano. Tá, os dois estão no mesmo lugar. Tá bom? Então, pra esse cara ter voado, é porque alguém estourou ele ali. E eu acho que é nessa casa. Ali o outro. Um, dois. Eu não sei se era NPC. Ai, caraca. Não acredito que eu fiz isso. Ai, mano. Esse NPC vai me encher o saco até amanhã. Ô, bosta. Não é bom? Isso não é bom. Isso não é nem um pouco bom. Tá, eu tô pensando aqui. Pera aí. Onde será que esse cara tá? Alguém pode simplesmente subir aqui em mim. Isso, meu Deus. Tá. Como eu queria o poder de revelar, mano. Eu acho que o cara tá nessa casa. E o outro foi ali pra trás. Tinha um shieldão ali que eu queria pegar, mano. Eu vou ter que esperar safe fechar. Pra eu poder me mexer. E... Que é aquele mato que tá lá na frente. Cara, eu posso fazer uma coisa. Pera aí. Essa é a técnica. Eu vi aquele cara ali. Lá do outro lado. Achei. Ali, ó. É uma... Caça-tesouros. Versus uma... Que ela viu. Eles vão tretar. Parece. Acabou. Acabou. Ele errou. Acabou. Caraca, mano. Os caras sumiram, velho. Eu não entendi nada. Eu não entendi. E, cara... O pior de tudo é que eu tava achando que era caça-tesouros. Que era o NPC que ela contratou. Então, aquele NPC que a gente atirou naquela hora, realmente, era o NPC de alguém mesmo. Eu achei que tinha algum NPC andando aqui em volta. E eu não tava ligado. Eu não tava me lembrando que tinha algum NPC. Mas tem um NPC que anda aqui. E eu achei que eu tinha acertado. Que de longe não dava pra eu ver. Eu só vi a interrogação e a exclamação aparecendo. E o cara realmente tava ali por baixo. Só que ele não tava na casa que eu achei que ele estivesse mais. Que é essa casa aqui do lado. Que a gente jogou o carro pra estourar o carro. E o carro pegar fogo na casa toda. É uma jogada meio bosta. Porque se o cara estivesse na porta ali, ele poderia ter arrebentado a gente na bala. Mas ele acabou não arrebentando. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like boladíssimo. Deixa seu comentário aqui embaixo dizendo o que você achou aí da nossa gameplay, mano. Uma gameplay nas cegas aqui. Se inscreve no canal, se você não perdeu nenhum vídeo. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho